Fala galera, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo como vocês podem ver eu vou estar dando uma dica simples aí, uma dica também muito boa, acho que vocês vão gostar é como está alterando aquele personagemzinho do sangue, como vocês podem ver quando vocês estão jogando no jogo jogando o PVP ou luteando, é um personagenzinho, mas tem como vocês alterar para um Z pessoal como vocês estão vendo aqui no meu personagem, nessa imagem, como vocês podem ver nessa imagem é um Zzinho e esse Z praticamente vai ser o sangue, para vocês alterarem, para colocarem esse Z é muito simples pessoal, vocês vão vir aqui no NISC A, vão vir aqui em computador, vão vir aqui em documentos vindo em documentos, vocês vão vir na pasta Fredyx, vindo na pasta Fredyx New Z e vocês vão vir aqui em game settings, vindo em game settings, vocês vão abrir esse bloco de notas com várias coisas, com vários nomes, e vocês vão vir nesse nome aqui pessoal cadê, cadê ele, aqui ó, use new iStyle então pessoal, vocês vão vir nesse nomezinho aqui ó, use new iStyle esse nome, aqui no final vai estar assim ó, quer ver? vai estar o zero, quando vocês abrirem vai estar o zero, vocês vão pegar, vocês vão excluir o zero e vão colocar um, colocando um, vocês vão vir aqui e fechar e salvar pessoal vocês tem que salvar, lembrando, fazendo isso vocês já podem logar no jogo e entrar ali dentro do clorado, algum servidor de PVP, que o seu sangue vai ser alterado vai ser um Zzinho no lugar do personagem pessoal eu espero que vocês tenham gostado, é uma dica muito boa né, eu acho que, pô, vai ficar muito mais bonito então, deixe seu like e se inscreva-se no canal pessoal, valeu e até a próxima